Para ajudar na redução das desigualdades regionais, foi criada a Rede de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional. A ideia é criar um espaço para a troca de experiências do Brasil com países da América Latina. A repórter Priscila Machado tem os detalhes. A rede tem o objetivo de estabelecer a troca de experiências na área da superação das desigualdades regionais, aproveitando as boas práticas já realizadas na América Latina. Sobre esse assunto, eu converso com a Adriana Mello, do Ministério da Integração Nacional. A rede já está no ar. E quais vão ser as ações práticas? As ações práticas dizem respeito à construção, formatação de indicadores que possam ser comparados, indicadores de desenvolvimento que possam ser comparados entre os países da América Latina. Dizem respeito também a ações nas faixas de fronteira dos países, tanto da América do Sul quanto da América Central. E também há instrumentos de governança e de financiamento para ações de desenvolvimento regional nesses países. Quem vai participar da rede? São integrantes da rede, hoje, 15 países da América Latina, dentre os quais se destaca o Brasil, tanto da América do Sul quanto da América Central. E qual será o papel do Brasil na rede? O Brasil assume a liderança nesse primeiro período de funcionamento da rede, que vai até o final de 2014. A partir daí, a liderança será repassada a um outro país que assumirá por mais dois anos. E o Brasil tem a função de coordenar e mobilizar os países membros integrantes da rede, para que possam implementar as ações dos planos de trabalho que já foram elaborados, com vistas às ações práticas voltadas para indicadores, para ações na faixa de fronteira e para mecanismos de governança e financiamento. Muito obrigada. Os trabalhos da Rede de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional têm início com um plano de trabalho para 2014. De Brasília, Priscila Machado. Priscila Machado.